E foram instaladas hoje em Rio Preto duas lixeiras subterrâneas, uma na Praça Cívica e outra na Praça Dom José Marcondes. Essa gente é uma reivindicação antiga dos comerciantes por conta da sujeira deixada no chão. Com um investimento de 146 mil reais, as lixeiras têm capacidade para 3 toneladas, uma tonelada em cada boca. A lixeira subterrânea é uma solução inovadora e eficiente para a gestão de resíduos em áreas urbanas. Ao contrário das lixeiras convencionais, que ficam expostas na superfície, são instaladas abaixo do solo, otimizando o espaço e reduzindo os impactos visuais. Essas lixeiras são compostas por containers subterrâneos, que podem ser acessados por uma tampa localizada na superfície. Os resíduos são depositados nesses containers, que são projetados para armazenar grandes volumes de lixo de forma segura e higiênica. Quando o container atinge sua capacidade máxima, ele é levantado por um sistema hidráulico e esvaziado em um caminhão de coleta de lixo. Mas três lixeiras como estas devem ser instaladas na região central de Rio Preto. É que a população utiliza, então, essas lixeiras para não ficar jogando tudo ali na rua, porque isso é proibido. Não pode. Feio, por sinal, né, gente? Feio, por sinal, né, gente? Tchau.